Olha isso que eu já falei, né? Não aperte os meus aninhos, o nosso espaço na oração, esse é o meu jeitinho de falar com Deus. É uma proposta do mundo dos grandinhos e dos pequeninos. Vamos então nos acalmar, respirar fundo, elevar nosso pensamento atualmente ao Paulo, ao nosso Pai Jesus, a espiritualidade que nos assiste, que nos auxilia, em nossa casa, em nossas vidas. Agradecer aí tudo mais essa manhã, de organização, de aprendizado. Agradecer aí todo esse ano, porque muitos aqui alcançaram o seu objetivo, dentro da organização, até nós, os objetivos, e que possamos gravar...